Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal do Instituto Brasileiro de Heridologia e Natropatia. Meu nome é Paulo Solano, eu sou heridologista, natropata, faço atendimentos presenciais em Curitiba, São Paulo e atendimentos online também. E você tá aqui nesse vídeo pra saber sobre enxaquica, não é? Se você tá assistindo, é porque você é profissional da área de saúde e quer ter mais informações sobre essa patologia e se você sofre com essa patologia, você quer ter uma luz em relação a isso, não é? Então, esse vídeo é pra falar sobre enxaqueca, do ponto de vista dos tratamentos naturais e do ponto de vista da íris humana. É isso que eu quero apresentar pra você nesse vídeo. Olá, pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal, então, do Instituto Brasileiro de Heridologia e Natropatia. Eu faço atendimentos de heridologia, de natropatia. Meu nome é Paulo Solano e nós também temos formações profissionais em heridologia e formações também em natropatia. E eu quero falar pra você aqui nesse vídeo sobre enxaqueca. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui algumas telas pra comentar sobre isso. A enxaqueca, na verdade, não é ela a questão. Ela é um sinal de alerta. É um sinal de alerta de que algo não está bem no organismo. Tem alguma coisa errada. Quando nós falamos de enxaqueca, a primeira coisa na natropatia, ela tá querendo dizer pra nós que esse corpo, que esse organismo precisa de uma boa desintoxicação. Geralmente, no final do ano, as pessoas param o carro na oficina e fazem uma revisão. Limpam os filtros, trocam óleo, mexem nos pneus, freio e tudo mais, né? E o nosso corpo? Nunca a gente para pra fazer uma desintoxicação. Um dia tomando só água, um dia tomando suco de três em três horas, ou um final de semana, né? Sem carne, sem alimentos processados, só naturais. Nunca a gente faz isso. E, claro, que vai ser diferente pra cada pessoa. Na medida com que ela aguente, tem que ver se ela não tem aí uma alteração de tireoides, tem que ver se ela não tem uma alteração de glicemia. Mas é importante toda pessoa fazer uma desintoxicação. Então, a enxaqueca, ela tá dizendo pra nós que a pessoa precisa fazer uma desintoxicação. Que a pessoa precisa de repouso, que a pessoa precisa de equilíbrio. O que ela está se desequilibrando? Por que ela não está repousando? Dizia um grande professor de heredologia, Bernard Jensen, que nós devemos descansar antes de ficar cansado, né? Interessante isso daí, né? Para ter uma longevidade. Então, olha só, a enxaqueca, ela pode sim ser de origem genética. A enxaqueca pode ter a ver com a alimentação. De repente, tem alguns alimentos que você está comendo que estão causando essa enxaqueca. Pode ser pelo estresse, né? Estresse adrenal. Pode desencadear crises de enxaqueca. Fígado, é o que eu mais verifico nas pessoas, a alteração de fígado. Alteração da glândula adrenal. Estresse. Cortisol. Hipocloridria digestiva, uma das maiores causas de enxaqueca. A hipoatividade estomacal pela falta de ácido. E prisão de ventre, claro. Aqui eu não coloquei a parte emocional, mas está muito ligado com o estresse, né? Com o psico-neuro-endócrino-imunológico. Toda essa cadeia de cascata, onde o psíquico, o emocional, vai desencadeando o desequilíbrio geral no corpo. Veja, ainda pode ser a questão hormonal, né? Ainda pode ser a questão de falta de sono ou excesso de sono. A enxaqueca pode ser devido à reação alérgica a algum alimento que você está comendo. E, de repente, você nem sabe qual é esse alimento. Pode ser também, a enxaqueca tem origem em doenças epileptiformes, desritmia cerebral e após até uma crise emocional. Um estresse prolongado também pode ter crise de enxaqueca. Através da leitura da íris, eu consigo saber onde é que está a causa disso. Isso que te incomoda. E, olha só, às vezes são várias causas. Às vezes é o fígado, é o estresse adrenal, é a parte emocional, é a intoxicação, é algum alimento que ela tem alergia. Às vezes são várias coisas. Por isso que, muitas vezes, não se tem sucesso nos tratamentos convencionais. Porque tem que tratar a pessoa como um todo. Isso a natropatia, ela olha. Ela olha a pessoa como um todo. Não adianta ficar levando medicamentos na bolsa para passar a dor de cabeça se você não descobre uma hora onde é que está a causa e resolve isso. Então, vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui de observação. Através da análise da íris, eu consigo ver onde é que está a causa. Então, por exemplo, essa pessoa, ela me mostra claramente que é uma pessoa extremamente tensa, sabe? Extremamente tensionada. E outra coisa, ela apresenta no intestino dela uma intolerância muito grande ao café e a lácteos, e a milho, e a arroz. Sério que dá para perceber isso no olho? Sim. Só que pode ser que ela esteja comendo e não sinta nada. Mas, em algum momento, ela vai começar a perceber. Essa pessoa, ela tem o eixo do estresse. Esse sinal aqui em cima e esse sinal aqui embaixo é o eixo do estresse. Essa pessoa, ela tem uma baixa adaptabilidade para o estresse. Se ela se estressar demais ou passar do seu limite, começam crises de enxaqueca. Muitas vezes, essas enxaquecas, elas podem vir através desses raios na íris, que são espasmos e contrações musculares. Acredito-se que a enxaqueca, ela vem de uma contração seguida de uma dilatação dos ramos cranianos da artéria carótida externa. Tem essa hipótese, né? Que nós percebemos com esses espasmos musculares, né? Então, isso pode acontecer através desses raios aqui na parte de cima, que é a parte cerebral. E pode vir também dessa mucosidade, né? De todo esse amarelo que muitas vezes está presente aqui, por uma alta permeabilidade intestinal. Veja só, não tem como essa pessoa realmente não ter enxaqueca, não ter dores de cabeça fortíssimas. Então, para cada pessoa vai ser uma situação diferente. E o que será que aconteceu aqui de trauma? O que será que aconteceu? Devemos atuar em todos esses campos. Para essa pessoa é o fígado. Para essa pessoa tem que atuar aqui na amígdala cerebral, no hipotálamo, né? Cada pessoa tem uma causa particular. E o fígado está muito ligado ao equilíbrio hormonal, né? Para essa pessoa, todo esse amarelo, essa congestão aqui na parte nasal, leva a crises de sinusite, de rinite. E, com certeza, ela terá enxaquecas devido a isso, né? Então, para cada pessoa é uma situação diferente. Para essa pessoa, a parte hormonal dela é totalmente fragilizada. Se não fizermos um equilíbrio hormonal, essas dores de cabeça não vão desaparecer. Além dela ter questões aqui na área de cerebelo, que precisamos atuar também, né? Para essa pessoa, é nítido, nítido, as intolerâncias alimentares. Ela tem um tipo de intestino que é muito sensível a muitos alimentos. Eu destaco aqui os lácteos. Eu destaco aqui a questão do milho, tá? Que ela precisa realmente cuidar. Cuidar muito. Então, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a enxaqueca, você tem que descobrir onde é que está a sua causa particular. E, através dessa descoberta, eu escolhi a anamnese através do olho, né? Depois dessa descoberta, nós podemos proceder a um tratamento natural, que será com base em alimentação, será com base em plantas medicinais, em suplementos, em óleos essenciais, em vitaminas e minerais, em orto-molecular, homeopatia, florais, o que for necessário, o que for adequado para equilibrar essa pessoa, tá bom? Então, veja, nós damos curso aqui no Instituto de Iridologia. Em breve, nós teremos uma formação em Iridologia Clínica. Se você sentiu no coração, puxa, eu quero ajudar as pessoas com essa técnica. Ela é aberta no Brasil a qualquer profissional, profissional da área de saúde. E se você quer começar a entrar nessa área de terapias, também ela é aberta para todas as pessoas. Só é necessário ter uma formação séria, segura, orientada por um bom professor e um bom instituto de curso, tá? Procure isso. E a questão da natropatia, né? Nós também temos uma formação em natropatia, que é uma formação de um leque bastante grande de tratamentos. Nós temos o módulo de alimentação, o módulo de plantas, o módulo de óleos essenciais, o módulo de biomagnetismo, o módulo de neurociência, o módulo de reflexologia podal, o módulo de auriculoterapia, para que você saia com uma formação bem completa em natropatia e você sinta no seu coração qual técnica que você vai querer trabalhar mais. Mas é sempre importante ter opções, opções. A anamnese através do olho e os tratamentos naturais. É isso que eu te recomendo. Se você quer entrar nessas terapias, se você quer ser um profissional de saúde, está sentindo no coração esse chamado, venha. Venha aqui para o Ibrim, que é uma escola que nós organizamos desde 2014, cujo objetivo é ensinar pessoas, tá bom? A serem terapeutas integrativos complementares em saúde. E também, é claro, eu faço atendimentos online e faço atendimentos em Curitiba e São Paulo de iridologia e natropatia. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê um like, compartilhe, comente aqui embaixo. Se não é inscrito no canal, se inscreva, clica no sininho de notificações para sempre ser avisado de vídeos novos. E compartilhe esse vídeo para o nome e o número de pessoas para elas conhecerem também essas técnicas maravilhosas que possam retirá-las do sofrimento, tá bom? Um abraço, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.